Tupolo Branco, bacana, encerrando as atividades aqui na Vila Nova Conceição, com uma história super bacana, e vai ter na toda segunda e quarta-feira, tá bom, seis e meia até as nove, é só bater um fonezinho pra Fátima, no 999122513 ou 38467973. A Fátima não achou no fixo, passa o WhatsApp pra ela, ela vai te agendar na segunda e na quarta-feira. Entra no meu canal de vídeos, Proctologista Doutor Paulo Branco, olha, 121 mil inscritos e mais de mil vídeos, o site Atlas, você vai ver todas as fotos, tem dificuldade de ver doenças proctológicas, hemorróide, fissura, fístula, vai no meu site Atlas, doutorpaulobranco.com.br. Viu um vídeo, gostou do vídeo? Faz um link pro site, o site tem causa, diagnóstico, tratamento, super bacana. Facebook, Instagram e TikTok, é só colocar arroba proctologista. E não esquece do Instagram, muitos vídeos no IGTV e no Face e no Ossetv. Tá bom ou não? Tô aqui na Vila Nova Conceição, São Paulo, clínica foi remodelada, tá bacana, segunda e quarta-feira, passa o WhatsApp pra Fátima, ou liga no fixo e marca uma consulta, tá bom? Um abraço.